Eu queria fazer o gol pras mulheres, né? Dia Internacional da Mulher, meia-noite É verdade É, pra todas as mulheres Tá namorando? Hã? Quer namorar comigo? Solta a batida, vai! Solta a batida, vai! Foi, foi, foi-o, foi, foi-o, foi-o! Foi, foi-o, foi! Eu sou bonita. Luís? Bonita é muito pouco para descrever. Luís, você é o melhor amigo que existe. Eu sei que sou merda. Eu sei que ela não te quer. Eu sei se eu sou merda. Eu não gosto. Eu gosto. Caralho. E daí que goste dela? E daí? Eu sei que você é morto. Ui! 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 E se Jack Robson desistisse E se George Washington desistisse E se Martin Luther King desistisse E se Apollo Creed desistisse E se a Katherine Jackson desistisse Tá namorando? Solta a batida! O mundo não é um grande arco-íris É um lugar sujo, é um lugar cruel Que não quer saber o quanto você é durão Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida Mas não se trata de bater duro Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando É assim que se consegue vencer O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando